68, Nissan Sentra 2.0 SV 1617 Prata, tá em São José, Santa Catarina. Teu 37 de oferta, quem vai 500? 37.500 reais é o próximo lance, quem me confirma? E vou vender a 37. Uma, duas, 37. Vendido. Rapaziada, Sentra 2.0 SV CVT 2016 2000 e... 17, caramba, cara, fiquei impressionado aí do preço, né, por quanto que esse carro foi vendido, cara. Gente, esse carro tá muito lindo, muito lindo, cara, muito lindo, impecável, né. E ele foi vendido por 37.000, cara. Tabela de 70.000, 70.000, cara, esse veículo aí. 70.000 a tabela, 70.681. E foi vendido muito barato, mano. Caraca, muito barato mesmo. Isso é minha opinião, cara. Eu compraria, sim, esse carro, vai. Compraria pelo estado de conservação desse veículo, né. De mercado também vai ser fácil demais revender esse carro. Olha a mágica, cara, que você tá comprando esse carro para revender. Isso é dinheiro no bolso, lucro, na seta. Parabéns para o comprador, viu, pessoal. Ele foi vendido por 37.000. Tabela FIP de 70.681. IPVA 2023, pago. Preciso saber sua opinião. Você compraria esse carro ou não? Compraria para revenda ou não? Compraria para uso próprio? Eu compraria para os dois. Gosto do carro. Gostei do modelo. E para revender também. Eu comprei esse carro por esse valor. Se o cara gritar 60.000, é dele. 70.000 é tabela. Eu tô vendendo 60.000 pra ele. O carro já na minha mão. Ganha uma grana lascada ou não. Top, né, pessoal? Top. Fácil, fácil. K1.0 hatch, 19,20 branco. R$28.000 é a oferta inicial. Tem na internet quem vai R$500.000. R$28.500 é o próximo lance. Quem me confirma? R$28.000. Uma, duas, R$28.000. Internet, até as 17. E um casinho, pessoal. Casinho SE. Um casinho SE 1.0 hatch. 2019 e 2020. Ai, KitGas. Vai estragar. KitGas já ocupou todo o porta-malas ali. Quebrou, né, pessoal? Eu desanimo quando eu vejo um KitGas. Na moral, cara. Eu não sei vocês, mas eu chego a muxo. Mas, beleza, esse carro foi venho por R$28.500. Tabela FIP de R$53.274. IPVA R$2.023. Pagou. O que estragou foi o KitGas. Mas você compraria ele mesmo com um botijão de KitGas? É. Deixa aí nos comentários aí, pessoal. Preço não foi ruim, não, né? Deixa nos comentários aí, por favor. Renault Sandero, R$14.14 prata. R$15.000 de oferta inicial. Quem me confirma? Internet. Mais um carrinho aí, no repasse. Ô, papai. Vamos lá. Sandero. Um Sandero aí, Expression. Tá? É, quilometragem boa demais. Quilometragem boa. Ele ficou aí, pessoal, no repasse, tá? Sandero Expression 1.6, tá? HP 2014, 2014, ano e modelo. Olha como o carro tá bonito. Tá bonito esse automovilho. Tá bonito, hein? Pena que só tá na roda de ferro, gente. É complicado. Aí não tem o KitGas. Isso é bom, né? Não tem o KitGas. Vocês olharam aí que o Step tá no local. E ele foi para o repasse e foi vendido. O carro de R$31.920 foi vendido por R$16.000,00. R$16.000,00. O cara levou esse carro de tabela de R$31.920,00. IPVA 2023, pago. Deixa nos comentários aí se você gostou ou não desse veículo, por esse valor. Eu gostei, cara. Gostei e dá pra ganhar uma grana, apesar do motor. Francês. Mas isso aí, né, pessoal? Vamos lá. Dá pra levar uma graninha, não dá não? Dá pra levar R$3.000,00 aí no bolso de lucro ou não? Renault Sandero, R$15.16,00, cinza. Teu R$15.000,00 de oferta. Quem vai R$500,00? R$15.500,00 é o próximo lance. Quem me confirma? Sandero, R$2015,00 e R$2016,00, cinza. Tá? Em São Paulo, esse carro. Completa a direção Vida e Trava. R$15.500,00 eu tenho na internet. Quem vai R$16,00? R$16.000,00 é o próximo lance. Quem me confirma? Tá na internet. Quem vai R$500,00? R$16.500,00 é o próximo lance. Quem me confirma? R$16.000,00. Uma, duas. R$16.000,00. Condicional. Olha só. Renault. Olha só, viu? Isso é um Renault Sandero, né? Um Sandero expressão 1.0, pessoal. É 2015, 2016. Cara, R$37.321,00 é a tabela FIP desse carro. 1.0, como eu falei pra vocês. Vocês comprariam esse carro por quanto? Quanto que vocês pagaria nesse carro? Vou te falar logo, pessoal. Esse carro aí, até R$16.000,00 eu pagaria. R$16.000,00 esse carro poderia ser meu e eu fazer um lucro muito rápido, né? Muita margem, carro vendido barato aí na revenda. Comprei barato, vendi barato, lucrei meu dinheirinho e vida que segue, bora para outro carro. Ele foi vendido exatamente, como eu te falei, por R$16.000,00. Tabela de R$37.321,00. Venda boa. Opa, aprendeu? Uma margem muito boa de lucro. É lucro na seta, pessoal. É um carro que tem que estar funcionando, tá? Não é um carro com motor travado, nem nada, não. Tem que ser um carro com motor tudo perfeitinho, beleza? IPVA 2023 totalmente pago. Bom negócio ou não. Na sua opinião, a minha eu já dei que foi bom o negócio. Deixe a sua, por favor. Lote de número 97 agora. Preciso de 43,00. HR 2011, 2012, branca. Preciso de... 43. 43 mil reais é a oferta inicial. Quem me confirma, 43 mil. HR 2011, 2012, branca. 43 eu tenho de oferta. Quem vai 500? 43.500 reais é o próximo lance. Quem me confirma? 43.000 reais é o próximo lance. Uma, duas, 43 mil. Condicional, certo? Ó, alguém foi na minha live, né? Falando aí pra mostrar a HR. Olha só. HR 2011, 2012. Ficou no condicional aí, pessoal. Um carrinho aí de tabela de 75.811. Olha o baú. Tá pronto aí pra trabalhar. Tá aí, pessoal. Um HR dessa aí, por quanto que você compra na rua? Né? Por quanto? Aqui na looplelões.com.br, ela foi vendida por 43 mil. IPVA 2023 estava apagou. E a tabela FIPE de 75.811. Deixe a sua opinião aí. Um carro desse pra você fazer dinheiro, você mesmo trabalhando com ele, é mau negócio ou bom negócio que o cara fez nesse veículo? E se você comprou para revenda, é mau negócio ou bom negócio? Deixe nos comentários aí, OK? Eu deixo a minha opinião. Foi um excelente negócio, uma excelente compra. Por quê? Se trata de um utilitário, ele vai comprar e ser útil pra você. Vai te fazer dinheiro. De um jeito ou de outro, esse carro vai dar muito dinheiro para o dono atual, OK? Aprenda, carro, os utilitários têm um valor maior na praça. Certeza, pessoal? Certeza. O utilitário tem valor na praça porque ele mesmo faz dinheiro, tá bom? OK? 714, Honda CR-VLX, ano e modelo 2010 da cor preta, carro completo. Câmbio automático e banco de couro. 22500, eu tenho de oferta, quem vai 23? 23, 23, eu tenho na sala, quem vai 500? 23 mil e 500, 23, eu tenho na sala, quem vai 500? 23 mil e 500 reais, é o próximo lance, quem me confirma? Tá na internet, vai 24, tá na sala, quem vai 500? 24 mil e 500 reais, é o próximo lance, quem me confirma? 24, é condicionado, precisa de 24 e meio pra aprovar. 24 mil, uma, duas, e 500 tá na sala e vou vender. Vendido, 24 e meio. Obrigado pela melhora. Número, por favor. E aí, pessoal, ronda CR-V, pô. LX, 2010, 2010. Tabela FIP, tabela FIP. 50 mil, 197. Por quanto que ele foi vendido? 24 mil e 500. E PVA 2023, pago. Pessoal, bom negócio ou não? Essa aí é um, é Silvê, tá? Uma Silvê. E aí, bom negócio ou não? Carrinho bom, cara. Carrinho bom. Bom mesmo. Quantas pessoas, gente, digite aí só pra esse carro aí, quantas pessoas queria ter esse carro? E por esse preço? E deixa a sua opinião, pessoal. Por favor, nesse carro aí, o carrinho que é muito, é muito aceito no mercado. É ronda, né, pessoal? Motor muito bom. Então, deixa aí nos comentários a sua opinião. Por favor, ó, carro. 120, Renault Sandeiro, 16, 17, branco. 19,500 é a oferta inicial. Quem me conferiu, 19,5? Internet. Cara, eu vou te falar. Sonho de todo mundo. Eita, pô. 220, ó, 220, 224. KM, tá? Nesse Sandeiro. Mas lá, vamos lá. É o sonho de todo mundo, você olhar um carro e dar o lance, o primeiro lance e levar ele, né? Esse carro aí ficou no repasse, né? E foi, é um Sandeiro Expressão 2016, 2017. E ficou no repasse. O cidadão lá deu o lance de 19,500, que era o preço lá de repasse, o lance inicial. É 19,500. Adivinha, o carro é tabela FIP de 40,737. Foi vendido no primeiro lance, né? Já foi vendido. Beleza? Mas o que eu posso falar pra vocês é o seguinte, gente. Olha só. Preste atenção no KM dos lotes, tá? A quilometragem de cada lote. Por quê? Pra depois você não se arrepender, pessoal. Quando você for comprar um carro, não se apavore. Vai na maior calma do mundo. Vazem. Não fique emocionado. Vá com o tempo pro leilão. Quando você for ao leilão, você vai pro pátio cedo, pessoal. Afinal de contas, você pode lucrar ou perder, tá? Você pode obter lucro ou ter prejuízo. Por esse motivo, vá cedo para o pátio do leilão. Não faça nada à expressa. Não faça nada precipitado. Não se emocione. O carro tá bonito. Não se emocione. Ah, meu Deus do céu, vou levar ele. Não, pai. Tem leilão. Te garanto, tem leilão todos os dias. Vários leilões todos os dias, de segunda a sexta tem leilão, tá? Então, não tem por que você se emocionar e pagar caro. Não olhar a tabela FIP, não olhar KM, não olhar nada. Aí fica complicado. Aí você vai fazer um mau negócio, ok? Ronda Civic 2008, 2008, cinza, quatro portas. Completo o banco de couro. Deu 18,5 de oferta, quem vai 19? Tá na internet, 500. Tá na internet, quem vai 20? 20 mil reais e 500, eu já tenho quem vai 21? 20 mil e 500. Uma, duas. 20 e meia, é condicional, eu preciso de 21 para provar a venda. Tá lá, tá autorizado, eu vou vender aí. 500, eu já tenho quem vai 22? Tá na internet quem vai 500? 22 mil. Uma, duas. 22 mil. Vendido. Pessoal, agora fala a verdade. Esse Honda aí, ó. O KM dele, 130 mil, beleza? 135 mil rodados, beleza? Pra não ter aquele negócio, ó, o KM tava alto. Tranquilo? Vamos lá, pessoal. Esse Honda aí, 2008, 2008, é um Honda Civic LXS, tá? 2008, 2008, foi vendido por 22 mil reais. Tabela FIP de 40 mil, 717. Se você comprar, ou se você comprou um carro desse para revenda, qual é a chance de você não obter lucro nesse carro? Você tem como comentar nesse carro aí, falando desse lote? Qual é a chance da pessoa não ganhar dinheiro na venda desse Honda? Honda é Honda. Honda vende muito. Quem não quer um Honda, levante a mão. Eu acho que 100% das pessoas queria ter um Honda Civic na garagem. Se não, se não já teve, quer ter, quer obter. Eu tenho certeza disso. Eu quero ter um Honda, eu gosto do Honda, eu indico Honda só para todo mundo. Um dos melhores carros fabricados aí no planeta Terra. Ah, tem a Ferrari, lógico. Mas Ferrari não é do meu mundo. Ferrari, McLaren, lógico que esse carro está longe do meu poder de aquisitivo. Então, vamos lá. O Honda é um dos melhores carros aí. Na minha opinião, pessoal, isso é só a minha opinião. Deixa a sua, vamos descontrair, já era. Mas o preço foi bom. Na minha opinião. E a sua? Qual é a sua opinião? Por quanto o cara que comprou esse carro, por esse valor, vai lucrar no final quando ele for vender esse carro? 5 mil, 6 mil, 7 mil? Deixa aí nos comentários quanto é o lucro desse cara aí. É bom, não é ruim não o lucro desse carro, tá? Vamos lá. Pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Já acabou, tá? Tem próximo, tem próximo. Todos os dias tem vídeo aqui nesse canal. Todos os dias. Todos os dias, certeza, certeza. Vídeos atualizados, certeza, tá? Vamos lá. Domingo, tem domingo especial, tem vídeo todos os dias, de hora em hora. Isso aí é um esforço meu para ter vídeo de hora em hora no domingo para vocês, tá? Esforço meu. Uma hora que eu cansar, eu vou postar um ou dois só. Já era, beleza? O que eu ia falar mais para vocês? Se inscreva no canal, ative o sininho das notificações para não perder nenhum conteúdo. Beleza, pessoal? Se você se inscrever e não ativar o sininho, não vai poder chegar aí para você assistir os próximos. Tranquilo? Então, fique todos com Deus e até o próximo vídeo. Ok?